Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Este é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Ficando irritado com um dos jogos da minha infância. É Gema Please mesmo? Deixa eu só confirmar. Eu acho que é Gema Please, cara. Eu tenho absoluta quase certeza que é do Gema Please. Como você é burro. Lá no canal do Gema Please, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bora ver quais são esses jogos aí que ele estará mostrando nesse vídeo. Naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E, né, mais um joguinho que a gente vai conhecer juntos, beleza? Com certeza. Fala, vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, uau. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu. Ah, sim, a continuação. Tá ligado, tá ligado. Esqueci. Esqueci que era a continuação desse jogo. Esqueci o que era a continuação desse jogo. E vendo o que melhorou, o que piorou. Se é que tem alguma coisa que ficou boa nisso daqui. Qual que é? Vamos lá. Já dá pra perceber direto aqui uma evolução no quesito técnico do negócio. Porque naquele primeiro, tu tinha que digitar cada botãozinho. E aqui, tu pode escrever com o teu teclado de uma só vez o teu nome. Que nesse caso aqui é Mamador 3000. Sem perguntas. Vamos seguir pro jogo que é mais fácil. Socorro! Adorador de boca no pico. De boca na tua mãe. Certo. Você já deve ter percebido que dessa vez a gente não é o Coelho Sabido, obviamente, porque isso aqui não parece um coelho. A gente é agora o Léo. Nem percebi. É o amigo do Coelho Sabido. E o objetivo dele aqui é... Salvar Coelho Sabido. Só que pra salvar esse coelho batutinha desse castelo que tá uma baguncinha, o Léo vai ter que aguentar um espelho filha do Mapu. Sou o espelho excêntrico. Uma das invenções mais inspiradas de Lorde Trausio. Inspirado só se for na bola do meu saco. Só os aventureiros mais espertos conseguem passar e chegar à torre. Só uma pergunta. Você é muito esperto? Pelo visto, não. Não vai tomar no cu. Automaticamente, no que eu comecei a jogar, eu já reparei numa das coisas que eu considero a mais foda desse jogo, que ele não é mais point and click só. Você pode se mexer agora e você realmente pode explorar esse castelo. Só que tem um probleminha. Porque por alguma razão, quando tu pula, tu te teleporta, metade do teu pé adentra o chão e tu sai quicando malucamente. Castelo medieval? Tá mais pra castelo pula-pula. Mas parte do movimento ainda envolve você clicar em coisas. Então você ainda pode ver animações aleatórias clicando em personagens pelo cenário. Tipo, esse pássaro que claramente tá preso aqui. Minhas tentativas são inúteis. Irei apodrecer nessa gaiola. E por outro lado, também temos coisas bizarras, como esse rito gigantesco chefe de cozinha que tá só ali te observando. E não faz mais nada além de te olhar com olhos vazios. Esse castelo do balaco-baco é dividido em três partes. Cara, uma delas é composta por diversos minigames que se repetem, só que a cada parte do castelo vai ficando mais e mais difícil. O primeiro desses minigames é algo. Fala do saber! Encontre as palavras que sejam nomes de sólidos. Mesa, por exemplo. Os sólidos geralmente são duros e mantém sua forma. Duros! Como vocês ouviram a personagem duas caras aí falando, você tem que pegar palavras que correspondem a sólidos. E fala do saber é sempre assim. Você sempre tem que ir lá e pegar palavras, números, etc. O que for pedido pra você, você anda pela masmorra pegando. Quero aproveitar pra fazer um adendo aqui de que nesse daqui o menu faz muito mais sentido. O menu tá de fato onde tu pausaria o jogo. Não tá num slime no chão. Música de fundo desativada. Boa, boa. Música de fundo ativada. Música de fundo desativada. Música de fundo ativada. Música de fundo. 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 Por que o menu tem dublado? Gente, pra quê? Você sabia? Mas de volta ao assunto da aula do saber, é aqui onde a gente tem que colocar os nossos miolos pra fritarem com perguntas complexas como seria gás sólido? E acho que só nesse jogo a gente é presenteado com uma incrível interjeição de felicidade por pegar a palavra carro. Oba! Oba! Mas, sinceramente, esse jogo não é desafio nenhum pra alguém que já viu Big Bang Theory sete vezes. Ha! Eu só vi o duas vezes. Cara, será que milho é sólido, cara? É, você tem que mastigar, pô? Então, no final, a gente recebe a nossa pontuação se a gente conseguiu todos os pontos que podia ou não. E, de vez em quando, o Lorde Drauzio Varela, o dragão do castelo, nos explica alguma coisa. Olá! Sou o Lorde Drauzio Dragão. Este é o meu castelo. Para mim, o meu lar. Só recebo visitas de alta classe. Ah, espero que você consiga, porque eu gostaria de conhecê-lo. Que maneiro! Pelo amor de Deus, cara, tu é doente. Sequestrou, meu amigo tá me colocando pra fazer um monte de minigame de pegar sólido, tocar em palavra de carro. Rala da leitura. Ei, amigo, vamos ler sobre o castelo e ganhar mais alguns pontos? Não! Infelizmente, por mais que eu quiser sair daqui, eu não tenho escolha. Tem uma porta aqui, só que ele nos obriga a ficar. A gente tá literalmente sendo sequestrado. Vou mostrar uma frase e você decide se ela é um fato ou uma opinião. Ninguém gosta de mim porque sou um espelho arrombado. É verdade. Fato. E como vocês podem perceber, esse jogo aqui é difícil, hein? Alguns coelhos têm orelhas compridas. Puta, acho que eu precisava de ajuda, cara. Hora do banho. Alguém tem um limpa-vidros? Ah. E logo depois disso, a gente já vai pro outro minigame. Nossa! Fatos da ciência. Fatos da ciência. Sheldon ia gostar dessa. Que maluco tem Alzheimer, mano? Hum! Talvez tenha uma peça aí dentro. Ah. Uau. Resolva-se as partes sublinhadas. De novo! Então, depois de resolver de novo se as coisas eram fatos ou opiniões. O oxigênio é um gás invisível. Eu acho que o oxigênio deveria ser roxo. Caralho, contra fatos não há argumentos, né, gente? Eu recebi uma das pecinhas que eu preciso pra revista do milênio que tá ali na esquerda. E subi de nível de nada pra fumaça. Parabéns, fumaça! Isso, mano, que drogado. Eu vou deixar essa cena inteira aqui só vocês terem noção da quantidade de vezes que eles me falam que é pra eu procurar palavras no plural. Encontre todas as palavras na forma plural. Você sabe com qual letra elas devem terminar? Com C. Palavras que estejam no plural. Não, com Z. Plural quer dizer mais de um. Preciso procurar palavras. Já entendi. Nossa. Pera. Dominó é plural? Não. E é incrível que mesmo eu tendo muito mais anos de idade do que eu tinha naquela época eu ainda consigo cometer erros como se eu fosse uma verdadeira criança. Dominóis. No momento em que eu, ironicamente, passei reto pela palavra crianças. Pausa obrigatória, amigo. Ninguém passa daqui sem ouvir o som bizarro quando tu pisa em alguma coisa. Pode passar, vai. Segue. Eu deixei uma palavra? Não sei. Será que deixou, meu? Corredor! Olá! Está pronto para se mover no corredor? Que isso? Léo virou uma Harley Davidson. E esse é o único minigame que eu nunca me importava em ouvir o diálogo de introdução porque dava pra fazer isso aqui. Lembre-se. retângulo. A mulher só desistiu. Ela ficou quieta. Ela disse, não. Esse maluco não está passando bem, mano. E aí, do nada, começa a música tribal num lugar que não tem absolutamente nada de tribal enquanto a gente esbarra em formas geométricas. Tá, porra! Estou quebrando os bagulhos na porrada. Caralho, Crash Bandicoot copiou com ele, sabe? Segunda série, mano. Uau! O que é isso, galera? Só correu no corredor. Encontre todas as palavras na forma plural. Plural quer dizer mais de um. Isso! Pera, não! Ah, não! Eu não sei como, mas depois de 20 anos eu fui capaz de errar que casal não era plural. Pare de colocar casal eu não vou cair de novo nessa, não, o jogo. E aí vem o jogo que me deixou mais impressionado em termos técnicos porque eu não sei como isso ainda funcionava 20 anos depois. Jornal do Castelo! Ei, tem umas histórias boas naquele livro grande ali. Estou vendo? Estou percebendo as histórias fodas que tem aqui. Leia o começo da história e escreva o final. Quando souber o que quer escrever você poderá gravar sua ideia e ouvi-la ou basta começar a escrever. Não, não é possível. O jogo é tão, mas tão velho que de alguma forma mesmo a gente estando em 2020 com um microfone moderno a gravação ainda fica assim. Eu queria um Hot Wheels atropelando. Ele atropela uma idosa na frente do castelo. Legal! Se eu fosse o guarda eu pulava nessa porra de monstro mesmo. Foda-se. Nossa, mano! Esse texto faz sentido a reação que eu tive depois quando eu descobri que foi aceito que eu escrevi. Mano! E aí vem mais um maldito momento aula de saber pra coletar todas as coisas iguais a 15. Puta, sério? Eu não sei se esse aqui é 15, cara. Que porra de conta é essa? 67 mais 20... Não, 67 mais 22 não vai ser 15 nunca. Nunca. E essa foi a primeira vez que eu reparei que eu tava pegando pontuações menores do que o máximo do cenário. E até hoje eu não sei por quê. Iupi! Quando você espreme uma laranja tira suco de maçã Confira, pô! Fato! E do nada começa a vir um cenário diferente pra aula do saber. Agora você tá tipo uma espécie numa bicicleta uma bicicleta é foda uma biblioteca gigante. E pô, sinceramente uma biblioteca não tá completa sem um rapel no meio da biblioteca. Escadas que fazem um som que parece um idoso comendo uma maçã seca. E claro pra fechar com chave de cu que jogo plataforma que vocês conhecem que não tem um buraco escondido dentro da boca de um crocodilo? O quê? Por favor, né, Victor? Game design básico. E aí vem o que é possivelmente o minigame mais whatever desse jogo todo que é o Correio Virtual. Então, você gostaria de enviar uma carta para seu amigo coelho? Ó, vou te falar que na verdade eu queria que o Pernalonga com desconto descesse dessa porra desse castelo para eu poder seguir com a minha vida. E esse é um minigame muito bosta, onde tu perde o tempo que tu poderia estar realmente salvando teu amigo coelho escrevendo uma carta para ele ao invés disso. Aqui vai uma gravação de demonstração de quanto eu me diverti nesse minigame. Posso cair por cima de um pênis. E o minigame é tão inútil que nem o coelho sabido consegue te dar uma resposta decente pelo trabalho idiota que tu acabou de fazer. Ei, Léo, que carta ótima! Ah, você escreve muito bem. Então, ande rápido e suba logo até aqui. Eu poderia estar andando com o espelho arrombado e não me obrigasse a escrever cartas para o meu amigo sequestrado. Até mais! Perdi meu tempo para te mandar essa carta para tu me dar essa respostinha fraca, mano. E depois de reparar mais alguns problemas no jogo. Pera, não faz sentido nenhum isso. Eu entrei na porra da estante e eu estou do mesmo lado. E me diverti cortando a introdução do corredor? Quem é você? Leonardo. O leão, senhor. Paralelogramo. A gente finalmente completou a primeira parte do castelo. Momento musical. E foi aí que eu me lembrei que no fim das duas primeiras torres você consegue liberar uma cutscene com um musical para você ver e ouvir, né? E sem zoeira, as músicas são legais, na verdade, ainda mais para essa época dos jogos de PC. Não tinha tanta coisa assim e com dublagem. E é doido como mesmo depois de muitos anos eu ainda me lembro de partes da letra dessa primeira música. E depois disso, você pode clicar nessa escultura aqui se você quiser ouvir a música de novo ou clica no alçapão e volta lá para baixo. E claro, aproveitando que a gente está aqui embaixo de novo, por que não ver mais umas animações super engraçadas, né, gente? Uau. Observe bem o castelo inteiro. Com licença, é hora do chuveiro. Eu vou embora daqui. Que tal uma dosezinha do até o mais barulhento do mundo? Eu adoro. O que é isso? Esbarre no que tiver aquelas formas e fuja de tudo que for diferente. O que é isso? Armadura conservadora. E aí, claro, mais mil sessões do Ala do Saber agora em outro mapa, que é tipo uma mansão, sei lá, que porra é essa daqui? Vai. Prazer. Para com o prazer, mano. Prazer. Eu sei o que vocês querem ver. Vocês querem ver eu caindo em outro lugar que eu não sabia que tinha um buraco. Oxa. Vai tomar no... E uma coisa que essa Ala do Saber me ensinou é que o Leo tem algum tipo de poder em que ele consegue se mover no espaço e tempo enquanto ele pula. teve uma parte que eu fiquei indignado e ainda tô porque entra um novo método de escolha que não é mais fato ou opinião. É ideia central e detalhe. E sinceramente eu acho que isso aqui tá um pouquinho discutível. As bolas são redondas e podem ser de várias cores. Tá, isso é um detalhe sobre ela? Não. Era ideia central. A bola ser de várias cores não é um detalhe. E mais uma série de meses em que eu terminei a Ala do Saber e não consegui pegar todos os pontos sem saber onde cacete estavam os outros pontos. Meu Deus. Eu detesto esse jogo, cara. A Ala do Saber Desgraça. Encontre todos os nomes de estados do Brasil. Ih, rapaz. Inglaterra e Japão incrível não são estados no Brasil. Não sei se vocês sabiam. Eu não sabia dessa não. Portugal, será que é? Eu acho que não. Itália e Rússia também não, tá? Mas graças a Deus depois de sofrer um pouquinho na Ala do Saber sempre vem a diversão de poder escrever o nosso fim pra uma grande história. Com ele subindo grita pra Leonardo Depressa, Leonardo estou aqui em cima. Só então o Leonardo vê o dragão espiando por trás de o coelho sabido. O que você acha que vai acontecer agora? O dragão vai pegar esse coelho safadinho por trás abaixar a calça dele e na bunda do coelho safado que vai gritar. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Tô começando a desconfiar que Gemma Blaze é adorador de Boku no Pico, mano. Na moral. É verdade. Quer dizer, às vezes... É verdade. Trabalho iluminado, velha! Pra todo mundo que pode estar pensando aí nossa, mas o que esse adulto tá fazendo jogando esse jogo? Óbvio que ele vai destruir no jogo, que ele vai ser muito bom. Eu quero que você saiba que eu demorei uma torre e meia pra descobrir que dava pra pular no corredor. e essa forma. Dá pra pular nessa porra desse modo. Eu não acredito que esse tempo todo dava pra pular. E óbvio que logo em seguida eu ia ter que colocar isso a teste, né? Pra demonstrar pros meus viewers como eu sou a radical. Eu só não sei porque eu resolvi que eu tinha que imitar o Chewbacca durante o pulo. Daí tive mais um momento de ué, por que que eu não ganhei todos os pontos? Hã? E logo em seguida eu tive mais um momento de ué, por que que eu não ganhei todos os pontos? Oxe. Hã? Não, 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 não. Vocês viram isso? Encontre todas as palavras que tenham acento Eu te odeio. E aí eu juro por Deus eu fiquei muito tempo nessa fase. Eu tentei passar por tudo. Tentei pegar exatamente todas as palavras necessárias pra completar isso. Eu fui em todos os cantos do cenário pra finalmente no fim. Tem alguma coisa errada aí, mano. Tem alguma coisa errada. É difícil também, né? achar os pontos que estão socados no cú. Eu diria que esse foi o exato momento que a minha paciência acabou. Você quer enviar sua carta para coelhos sabidos? Não, o pau não cura esse merda. Você quer enviar sua carta para coelhos sabidos? Quero, adoraria. Ah, Léo, que carta engraçada. De nada. Eu sou o que chamam de um comediante mesmo. Devo de ser um palhaço mesmo. Deve ser seu amigo, filha de uma... Caraca, mano. O que? Quando você pressiona a seta para cima, o Leonardo pula. Isso é um filho de uma puta de um detalhe. Se isso aqui não for um detalhe, eu vou ficar... E depois de provar para o pessoal que estava me olhando jogar que não tinha como as escadas da biblioteca irem mais para cima. Eita, nós. Eu pedi um teclado novo pela internet, mas mais importante, terminei a segunda torre, onde veio um musical interpretado pelo Drauzio Dragão que eu não ouvi porque eu detesto esse desgraçado. Eu não sou um mau sujeito, você vai perceber, mas tem um defeito que não dá para esconder. Qual que é? Meu passado, eu vou sequestrar os amigos dos outros e fazer eles fazerem desafios que as da puta... Vamos seguir logo para a terceira torre que eu não aguento mais, vai. E aí vem possivelmente o pior minigame em que tu tem que dizer se uma coisa é a causa ou o efeito do que aconteceu. Só que até agora eu estou confuso quanto a uma resposta que eu dei porque eu juro que eu acho que ela está certa. Olha só. Leonardo mandou uma carta para o Coelho Sabido e o Coelho Sabido agradeceu por ele ter escrito de seu efeito. Hã? E agora eu estou meio confuso também. Eu perguntei para várias pessoas e todas acreditam que isso é de fato o efeito porque a causa seria o Leonardo mandar a carta para o Coelho Sabido e o efeito seria o Coelho Sabido agradecer. Não tem como o Coelho Sabido agradecer ser a causa. Isso me deixa encucado até hoje. Eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, se o jogo é uma porcaria. O jogo é uma porcaria. Então depois dessa dor de cabeça nada como de estressar um pouquinho colocando a nossa raiva através de texto nesse jogo. Coelho Sabido está dentro de uma das invenções do dragão. Pessoal, eu nunca tive aqui o que será que esses botões fazem? O que você acha que vai acontecer se o Coelho Sabido apertar o botão verde grande? O que? Acredito que uma grande marreta irá esmigalhar os miolos do dragão explodindo sangue na janela onde o Coelho Sabido está e deixando todos assustados e tristes. Esse texto me garantiu uma subida de nível então ele era bom, ok? Tá, porra, eu caí, quebrei minhas costas aqui, maluco. E eu devo dizer para vocês que eu tenho uma capacidade incrível de distrair vocês falando, enquanto isso o Leo está ali piscando em roxo do nada. Mas eu sei que vocês querem. Ah, eu sei. Vocês acham que eu não... Eu sei que vocês querem me ver caindo em outro buraco sem nenhum sentido. Ué! Que? Como assim, mano? Que doideira. O quê? E achei mais alguns bugs assim que ninguém aqui está citando, ninguém está apontando nada, mas talvez não dê para jogar assim. Que bom que não é, porque o bagulho está socado na parede, é impossível pegar. E depois de mais uma carta completamente sem graça que o Coelho Sabido fez o favor de fingir que riu. Ah, Leo, que carta foda! A gente chegou de alguma forma no fim da Torre 3. Enfim, o topo da Torre 3! Sou aqui para salvá-lo das garras de um dragão feroz? Ei, mas o que está acontecendo? Você está falando de Lorde Drauzio? Você não precisa me salvar, ele é meu amigo. Hum, você está porrado vocês dois, então. Então, no final das contas, depois de tudo isso que a gente passou para salvar o Coelho Sabido, ele na verdade estava ajudando o dragão desgraçado a fazer uma porra de uma espaçonave, onde todos eles se unem e saem voando para o espaço. E esse foi o único momento na minha vida em que o personagem de um jogo conseguiu encapsular perfeitamente o que eu sentia. E esse foi o Coelho Sabido segunda série e o Coelho Sabido primeira série para quem viu a primeira parte da série de duas partes. Espero que você tenha gostado disso aqui, eu estou há muito tempo querendo fazer esses vídeos, são dois jogos que realmente marcaram a minha infância, principalmente esse daqui. E eu devo dizer que esse aqui como é a segunda série, eu acho que tem menos tempo entre as falas, você consegue pular direto, tudo. Ele é bem mais dinâmico e bem mais legal de jogado que o primeiro jogo. Então, eu acho que eu realmente posso até recomendar esse aqui, ele é divertidinho. E é isso, se você gostou, e um grande beijo. Quem é você? Leonardo, o leão, senhor, senhorita, quadrado. Espera aí, não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Bom, tá aí, tá aí, gente. Esse daí foi o Gemma Pils trazendo aí o jogo de infância dele. Esse jogo eu nunca joguei, mas é a continuação daquele primeiro que a gente assistiu, do Coelho Sabido. E esse daí realmente pareceu um pouco mais legalzinho, mas ao mesmo tempo... Meio que sem... Como assim? O quê? Bom, gente, é isso. Eu vou deixar o link desse vídeo do Gemma Pils na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, deixe nos comentários pra gente assistir juntos, tá? Você já sabe o que funciona. Se tiver likes, ups, comentários, igual ao seu, pedindo a mesma coisa, é o vídeo que eu estarei pegando pra poder assistir, beleza? Se você não está me seguindo na Twitch, segue lá, dá aquela moral, o pessoal tá aqui, pô, o que não tá aparecendo nos contadores aqui, ó, contador, contador, cadê, 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 quantas pessoas tem? 52 pessoas, rapaz, 52 pessoas aqui na live, né? Se você não estiver me seguindo, segue lá também, que eu deixo um abraço aqui pra galera da Twitch que tá me seguindo agora, muito obrigado aí, tamo junto, um abraço pra geral, tem até um novo subscribe agora, pelo visto, né? Mas enfim, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu, meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa. É, se não tem jeito, tudo bem, fala aí. Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área, você não irá comentar besteiras, porque caso contrário, você poderá beijar a espada do dedão. É verdade. Quer dizer, às vezes, é verdade. Alexandre na área. Ah! Ah!